Fiquei parelho Hummm, eu gostei assim Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Velão do senhor passa Hummm, eu gostei assim Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Velão do senhor passa Gostou de mulher casada, só vive na cruzão Entre na moto, na pista, é a sua profissão Mas os dias tão contato, ele é amostradinho A passagem foi criada, carimbe no papelzinho Gostou de mulher casada, só vive na cruzão Entre na moto, na pista, é a sua profissão Mas os dias tão contato, ele é amostradinho A passagem foi criada, carimbe no papelzinho Hummm, eu gostei assim Fiquei parelho Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Velão do senhor passa Hummm, eu gostei assim Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Sua, 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 sua Velão do senhor passa Gostou de mulher casada, só vive na cruzão Entre na moto, na pista, é a sua profissão Mas os dias tão contato, ele é amostradinho A passagem foi criada, carimbe no papelzinho Gostou de mulher casada, só vive na cruzão Entre na moto, na pista, é a sua profissão Mas os dias tão contato, ele é amostradinho A passagem foi criada, carimbe no papelzinho E vem, chama na pegada do piseiro Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Velão do senhor passa Hummm, eu gostei assim Amor pratinho, amor pratinho Velão do senhor passa Velão do senhor passa Velão do senhor